E aí E aí Toma isso! Toma isso! Tome! Prove o tamanho disso! Por aqui! Prove o tamanho disso! Prove o tamanho disso! Tudo bem? Tome isso! Prove o tamanho disso! Tudo bem! Por aqui! Tome isso! Muito bem! Tome isso! Prove o tamanho disso! Por aqui! Por aqui! Tome isso! Tome! Toma isso! O glorioso foi desse bote!